Sou aquele camarim que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola pro meu sertão eu voltava Um dia de partezinha veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Passa embora, canarinho, pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Aquele cordão de ouro Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltara Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigado a guardar para não ter que lembrar Das nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro pra que recordar Se ela adora, se ela adora, outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Cordão de ouro 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 Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Siga Siga O seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Ras Esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Não precisa ser atriz dessa maneira Ras Esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem ouro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume Um lugar no meu peito Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Agora Não vai Não vou ficar Deixa tocar